A gente social tá muito louca, eu tava vindo aqui pra cá hoje, e eu tava me falando que a Samanta, Samanta, nossa amiga, Samanta Chimuts, tinha sido cancelada por causa da... Eu nem entendi qual foi a história. Foi da Juliette, porque a Juliette falou que os artistas têm que se posicionar politicamente, ou sobretudo, e a Samanta falou assim, é, eu também concordo, mas ela é artista? Foi por isso, ela falou, botou isso. E aí foi cancelada, né? E aí a Samanta pediu desculpas, daí ela pediu desculpas. É, eu acho que foi super importante isso ter acontecido, e a Samanta ter reconhecido, que, tipo assim, às vezes é um negócio que você faz que você ofende alguém, e que você acha que é... Às vezes você faz isso na vida, mas você faz isso na rede social, e isso torna algo grande. E realmente, de você desvalorizar alguém de alguma forma, é complicado, né? Ainda mais na frente de todo mundo. Mas o mais bonito foi que ela se arrependeu, ela reconheceu, e ela falou. A Juliette, que ela é maravilhosa, ela é uma artista. Até porque a Juliette é artista mesmo. Ela é, uma puta artista. E às vezes a pessoa tem uma personalidade forte, fala o que não deve. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que pensar muito antes de falar, às vezes, por impulsividade, às vezes a gente escreve uma coisa que pode ocasionar isso aí, um cancelamento. E cancelaram ela? Que loucura, né, cara? É. Você tem visto que você é cancelada, Nini? Porque você... Cara, já tentaram me cancelar por algo que foi... Eu fiquei bem chateada. Mas, assim, é o que eu sempre digo. Eu tenho muita propriedade pra bancar a minha verdade. E eu tenho muita... Eu não tenho medo de assumir um erro, sabe? Porque eu deixo tudo sempre bem claro que eu sou um ser humano no processo, no aprendizado e na evolução. Então, assim, tem coisas que eu fiz, que eu falei um ano atrás, dois, cinco, dez, que hoje eu não falaria que eu não faria. Então, assim, é algo que pode acontecer. Você fazer algo, se arrepender, falar algo.